Observe senhoras e senhores, os canários domésticos de origem espanhola que nós compramos, temos aqui três, um deles já é garantido ser macho, esse baia e cor baia, cor mais escura para quem não sabe o que é cor baia, na lavandeira temos esse outro, a cenourinha, então observe aqui, colocamos aqui a ração para a belga, para a belga não é o que eu costumo chamar aqui no Ceará de belga, mas aqui são canários domésticos, oriundos das ilhas canárias do norte da Espanha, bastante água na lavandeira para eles tomarem o banho, temos aqui o giló, que é um alimento forte, serviu para eles, os bebedores para eles tomem água, caso queiramos colocar vitamina também, pode colocar, nós temos ali o couve, bem lavado, colocado número de molho, folha de couve e bastante espaço para os mesmos, porque não é só interessante você criar pássaros estrangeiros, porque eles podem e devem reproduzir em cativeiros, você tem que criar bem, dá todas as condições, ele tem a ração balanceada para canário doméstico, né, repetindo água, você percebe aí nas banheiras, para eles tomarem banho, inclusive alguns já tomaram hoje, e os bebedores aqui com bastante água fresca, para não faltar de jeito nenhum água, o fio, para dar o belguinho tomando banho, belguinho não, para canário doméstico, oriundo das ilhas canárias do norte da Espanha, né, você tem que dar todas as condições para a ave viver bem, né, ó, poderia colocar só os bebedores aqui para eles tomarem água, mas eles gostam de tomar banho e precisam também, quando o clima está quente, né, eles gostam de se refrescar, né, de fazer sua própria assepsia, aí tem aqui a ração concentrada para canários domésticos, aí mostrando aqui giló, bastante giló, talvez mesmo, né, todo mundo sabe que giló é forte, inclusive o ser humano, ingere giló também como o couve, né, que o couve e os bebedores, então curta aí os canarinhos tomando banho, canarinhos tomando banho, nesse dia 20 de outubro de 2022, aqui na mansão de Serginho Machado, para observar que beleza, que beleza é a natureza, né, então, super bacana a gente vislumbrar esses pássaros estrangeiros aqui no cativeiro, conosco, eles reproduzem cativeiro, nascem-se aqui no cativeiro e melhor seria se ninguém prendesse pássaro nativo em gaiola, mas em hipótese alguma, não existe licença para o que é ilegal, né, se é ilegal criar pássaros nativos em cativeiro, então, que não criemos de forma alguma, deixemos os mesmos, ou seja, os pássaros nativos livres na natureza. É para você criar um cativeiro, você tem milhares de opções de pássaros distintos, oriundos da Austrália, da África, de Portugal, da China, enfim, nós já falamos, né, tem inúmeros pássaros como esses canários domésticos, que são oriundos das ilhas canárias do norte da que todos chamam de belga, né, que reproduzem, nascem, vivem, sobrevivem em cativeiro, não, a mínima possibilidade disso agora aqui direitinho, bastante comida, bastante água para eles tomarem banho, as banheiras e bastante água ali nos bebedores também para eles tomarem na hora que bem quiserem, não haja aquela possibilidade, né, do clima esquentar, né, o calor aumentar e a água sumir e eles morreram e disseram, não, coloque aqui, ó, temos três canários domésticos aqui, temos três bebedouros, cheinhos aqui, observem, e temos duas banheiras para eles tomarem banho, logo após eles concluirem esse banho aí, nós vamos trocar essa água e colocar uma água limpa já, porque depois que eles tomarem banho, essa água não terá a mesma quantidade nem a mesma qualidade, né, estará suja, de bastante alimento aqui, por exemplo, ó, grãos e couve, mas valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo bacana e mais um vídeo legal, os canarinhos tomando banho, que maravilha, tomando banho de banheira, né, na mansão de Serginho Machado, que está localizada na rua Luiz Maranhos, Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, planeta, terra, via lácta, sistema solar, universo, eles estão tomando banho, eles estão curtindo o cântico dos seus coleguinhas, né, que estão nas gaiolas aí cantando, né, e encantando a vida desses lindos pássaros, estrangeiros que podem e devem ser reproduzidos em cativeiro, valeu Jesus. Devemos assaltar, esses pássaros têm entre dois e três meses de idade, né, nascidos, em breve estarão cantando como esses estão aí, como esses vocês estão a ouvir, né, ou estão ouvindo os mesmos a cantar, eita, estão adorando banho, né, certamente onde estava o banho não tomava, né, não tinha banheiro, não tinha esse conforto todo, creio que passa a ser estrangeiro, mas creio com conforto, dando toda a condição de vida, de alimento, água, né, de ambiente, de limpeza, enfim, olha o Sanháscão, está livre ali na castanhola, haha. Uma gaiola, o estrangeiro, livre da natureza, o brasileiro. Uma gaiola, aйola, aумãa, a um dois... Um dois... Um dois... Um dois... A CIDADE NO BRASIL